Bonito pelo Gabriel Cruzamento na área. Boa noite. 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 e palavras de efeito. Assim, segundo o próprio atleta, o apelido Rob Goal surgiu em 1996 quando defendia o Náutico. Em tom de brincadeira, antes de um clássico contra o Santa Cruz, avisou que uma novidade estava para surgir. Neste jogo, após marcar os dois gols na vitória por 2 a 1, disse aos jornalistas que a partir daquele momento seria o Rob Goal, uma comparação com o apelido de Batigol, como na época era chamado o famoso artilheiro argentino Batistuta. Surge aí um dos nomes de atacante mais utilizados pela imprensa nacional. Naquele ano de 1996, tornou-se o artilheiro do Campeonato Pernambucano, com 19 gols. Aqui no vestiário do Náutico, o jogador tem ainda mais motivos para estar feliz. É Robson, que fez dois gols no clássico e assumiu a liderança da artilharia do campeonato. Você esperava dois gols no clássico? Eu esperava, eu estava convicto, eu estava falando até para o Catena que iria fazer um gol para o Zé do Carmo, que eu assisti o Inês a TV ontem, e ele estava todo forte. Então eu falei para o Catena que eu iria fazer um gol todo forte para ele. Em 1997, Rob Goal ruma para Porto Alegre. Com o sucesso das duas temporadas anteriores, os muitos gols marcados credenciam Rob Goal a mais uma vez tentar a sorte no sul do país. Desta feita, ele vai para o Internacional, equipe gaúcha de grande tradição. O Inter foi o campeão gaúcho de 1997. Porém, o elevado número de atletas no ataque dificultou as atuações do jogador nordestino. Após 11 anos com o passe preso ao Náutico, em 1999 finalmente o artilheiro alça diferentes caminhos administrativos na carreira, desta feita sem ser emprestado pelo alvirubro. Novos desafios se impunham e é neste cenário que Rob Goal parte para mais uma capital nordestina, Natal, no Rio Grande do Norte. Em 1999, Rob Goal se tornou artilheiro e ídolo no ABC, o campeão potiguar daquela temporada. Pelo time alvinegro do Frasqueirão, Rob Goal marcou 26 gols e conquistou o Campeonato Potiguar de 1999. Marcou 13 vezes na Série B, sendo durante 14 anos o maior artilheiro do ABC numa mesma temporada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Após ser destaque no ABC, Rob Goal ruma no ano 2000 para o Botafogo do Rio de Janeiro. Infelizmente, não teve oportunidades e acabou deixando o clube poucos meses após sua chegada e foi para o Santa Cruz, para a disputa da Copa João Avelange. No início de 2001 retorna para o time da Estrela Solitária, Rob Goal mais uma vez não teria vida fácil na disputa por uma vaga no ataque alvinegro. No mesmo mês, no dia 31 encontramos a imprensa noticiar que o atacante estava de transferência para o Bahia. Sem dúvidas, uma decisão acertada, como o tempo e as conquistas comprovaram. Em 2000, após a primeira passagem sem oportunidades no início do ano pelo Botafogo, Rob Goal partiu para mais um desafio, voltar a Recife. Porém, desta feita para defender o time tricolor do Arruda, o Santa Cruz que disputaria o controverso Campeonato Brasileiro daquele ano, que se chamou Copa João Avelange. Mais uma vez o apelido de Rob Goal não foi em vão, o artilheiro marcou 11 gols na competição, sendo o principal goleador do time. Esta era mais uma atuação que o credenciava voltar para o sul do país, para o Botafogo, como já mencionamos. Porém, em menos de um mês voltou para outra capital nordestina, Salvador. Após todas estas passagens em diferentes localidades, enfim, encontramos o artilheiro a viver momentos sequenciados em um grande clube. No Bahia, Rob Goal caiu definitivamente nos braços da galera. Foi no Bahia que Rob Goal teve grandes conquistas. Um bicampeonato da Copa do Nordeste, em 2001 e 2002 e o título baiano de 2001. Pelo tricolor baiano, teve ótima fase, marcando 53 gols ao todo. Após ser destaque no tricolor de aço, uma nova oportunidade se apresenta para o artilheiro no ano de 2003, jogar no norte do país. A ida para o Paissandu e o destaque na Libertadores da América. Com a conquista da Copa dos Campeões de 2002, o Paissandu se credenciou para a disputa da Libertadores e procurou reforçar sua equipe. É com esse espírito que vai em procura de um artilheiro, o que leva Rob Goal a sair da boa terra baiana e cruzar os ares para Belém do Pará. Mais uma decisão, difícil, que o tempo mostrará que foi acertada. A vida estável em Salvador, somada a questões particulares, fazia Robson ter este pensamento inicial, mas que foi logo suplantado pela marcante trajetória no time paraense. Fez história com atuações marcantes na Libertadores de 2003, marcou sete gols na competição e foi um dos destaques da equipe. Em uma segunda passagem pelo Papão viria serviço artilheiro no Brasileirão de 2005 com 21 gols, sendo suplantado por Romário apenas na última rodada. Dois tempos de Paissandu, com certeza a imagem a seguir é uma das mais marcantes, quando o time venceu no jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores o temível Goca Juniors, em La Bombonera, na Argentina. Certamente a campanha de 2003 no maior torneio continental deixou saudades na torcida do Paissandu e mais uma vez serviu para novos rumos na carreira de Rob Goal, que começaria o Campeonato Brasileiro da Série a daquele ano defendendo a equipe, se tornando um dos artilheiros do torneio ao lado de David do Cruzeiro, com seis gols. Ainda no começo do Brasileirão de 2003, Robson passou a ser assediado por outros clubes, Rob Goal acabou sendo contratado pelo Oita Trinita, um clube da primeira divisão japonesa. Porém, mais uma vez Robson teve dificuldades em se firmar na equipe. Se a experiência no Japão foi gratificante para a sua vida pessoal, porém, no lado esportivo Rob Goal precisava voltar a atuar em condições próximas a que era acostumado. Daí, a proposta de volta ao Brasil para jogar no Santos muito o animou e em dezembro de 2003 o clube praiano o anunciava para a temporada seguinte. Apesar de estar em um time promissor, que mais tarde seria conhecido como a equipe dos meninos da vila, por contar com Robinho, Diego, Elano e outros nomes de destaque, problemas particulares não deixavam Rob Goal com foco total nos gramados. Para ficar mais perto da família, o atacante acabou o deixando Santos em março de 2004 e voltou a atuar em Pernambuco, desta feita defendendo o Esporte Clube do Recife, no Brasileirão da Série B daquele ano. Mais uma vez o atacante não teve vida fácil, não encaixando no esquema tático da equipe rubro-negra pernambucana. Em setembro de 2004 deixou a Ilha do Retiro e atravessou o país para atuar na primeira divisão pelo Juventude de Caxias do Sul, clube que encerrou aquela movimentada temporada. De volta ao Paysandu, apoteose e aposentadoria de Rob Goal. Em janeiro de 2005, o Paysandu repatria Rob Goal. Começava aí o ciclo final da carreira do ídolo bicolor. E esta volta foi muito especial, com o clube conseguindo a hegemonia nos anos de 2005 e 2006 no Campeonato Paraense. Ainda em 2005, jogando pelo Paysandu, Rob Goal foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 21 gols. O craque atuou profissionalmente até o início de 2007, quando deixou os gramados. Antes, no ano de 2006, decidiu entrar na vida política. No pleito daquele ano, foi eleito deputado estadual pelo PTB do Pará, com 33.400 votos. Boleiro de frases emblemáticas, afirmava sua paixão pelo Estado nortista e a forma como a população o conhecia. No Pará, ninguém é mais popular que o Sírio de Nazaré. Calypso e Rob Goal. Após anos de destaque no futebol nacional e atuações por clubes tradicionais de norte a sul do Brasil, Rob Goal convive atualmente com sua família e segue uma vida simples, na pacata barra de São Miguel. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!